Pois bem, hoje nós estamos aqui em Santa Branca entrevistando os meus amigos aqui, José Divino e Dona Silva que tem uma história para contar para a gente sobre a viola sobre a formação desse grupo aí de vocês aqui de Santa Branca o que você pode falar para a gente, José Divino? A gente começou tem uns seis anos, né? Isso aí e a gente começou a enfrentar festival e ganhamos em primeiro lugar no Injecari e aí incentivou mais ainda a dupla e graças a Deus sempre estamos ganhando em segundo lugar sempre ficando entre os dez isso é uma boa coisa Com esses festivais, você acha que a viola está sendo colocada no lugar que ela merece? Você acha que ela está tendo mais destaque? Qual é a sua opinião sobre a nossa viola atualmente? Através do festival, eu acho que sim porque em festivais a gente encontra bastante violeiro então tem bastante dupla isso aí eu acho que não está deixando morrer a moda raiz a viola não pode ficar para trás Bom, agora deixa eu conversar um pouquinho com o seu companheiro, né? E a sua opinião? Fala para nós aí sobre a viola, sobre a posição se existe algum trabalho aí de vocês já pronto, algum CD ou vocês já estão programando alguma coisa? A gente está programando sim o CD a gente está tendo duas participações e para a gente é gratificante para a gente iniciar a carreira, né? E a viola, a gente vê muita criança pequena já está gostando de viola muitos garotos pegando a viola que não estava acontecendo e isso é muito bom Bom, agora chega de prosa e nós queremos ouvir umas musiquinhas aí dá para sair? Então vamos lá No ranchinho onde moro com a paz estou vivendo Em minha casinha pobre Estou sempre agradecendo Nesse lar que Deus me deu Eu vivo com muita fé É feita de pau a pique E cobertura de sapé Tudo o que me rodeia Tem belezas naturais A passarada canta alegre No meio dos capinzais A cascata e o riacho Tem água cristalina De dia, céu azulado A noite as estrelas brilham A terra é uma fartura Tudo o que se planta colhe Oh, meu feijão florescendo O meu feijão florescendo Cobrindo a terra tão nobre Tô vivendo sossegado Com muita satisfação Esposa, filhos contentes Alegra meu coração Sem luxo e sem riqueza Vou levando minha vida Abençoada por Deus Que minha estrada ilumina Tem gente que não conhece A simples vida na roça Minha vida de caipira Eu não quero nada em troca Tenho radinho de pilha Gosto muito de ouvir Moda pura sertaneja Caipira de raiz Gosto do som de rio É minha grande paixão Foi embora pra cidade Mas é filha do sertão E aí E aí E aí E aí E aí E aí O som da viola bateu No meu peito do meu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas no mundo Quem vê no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe Buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe Buscar As coisas que a gente vai longe O universo se fala e canta O mar se espanta e a gente é feliz O mundo das rimas e provas Eu sempre dei prova das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pensei em paus no chão Cantando, interpreto a poesia Levando a alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Levando a alegria onde há solidão As coisas que a gente vai longe 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 O destino é o meu calendário E o meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca alcançar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca alcançar A luta de um velho talento A armadura O ocean na zona Índia joue En 저는 Diaposição Anna Anna Pat Saint Avi 不好 스트� Uma novel Beleza.